O que é torque? E o que é potência? Observe bem esta máquina. Dá para perceber nitidamente a quantidade de força debitada pela mesma para realizar tal ação. E aqui já vem a primeira frase deste vídeo, muito importante para você compreender o conteúdo do mesmo. O torque é um conceito usado na física para caracterizar o movimento de rotação que um corpo realiza após uma força ser aplicada sobre ele. Ou seja, o torque está ligado ao movimento circular. E sabendo disso, quanto mais torque o motor gerar, mais capacidade de giro ele terá. E para entender como o torque é gerado no motor, eu vou te mostrar este exemplo muito simples. Olhe bem o parafuso da roda do carro. Neste exemplo, ele será o eixo. Preste atenção. Se tentar girá-lo posicionando seu dedo diretamente sobre ele, realizar o giro será algo bem difícil. E isso se dá porque a força está sendo aplicada diretamente sobre o eixo. Mas essa situação muda quando a distância entre o eixo e o ponto de aplicação da força é aumentada. E você consegue isso com a utilização de uma chave. O ponto de aplicação da força é exatamente onde sua mão está posicionada. E ao aumentar esta distância, automaticamente você estará aumentando o torque gerado na ação. E esse torque só tende a crescer quanto maior for a distância entre o eixo e o ponto de aplicação da força. Mas há um ponto a ser observado. Ao aumentar a distância entre o eixo e o ponto de aplicação da força, uma outra coisa cresce junto. No caso, é o raio do giro da chave. Isso faz com que você demore mais para realizar um giro completo. Agora, vamos levar tudo isso para dentro do motor. Este é o virabrequim, a biela e o pistão. A seta azul indica o eixo do virabrequim. Já a seta amarela indica o ponto de aplicação da força. Que neste caso, é o local exato onde a biela está conectada ao virabrequim. Lembre-se do exemplo da roda do carro. Quanto maior for a distância entre o eixo e o ponto de aplicação da força, mais torque será gerado na ação. Mas ao mesmo tempo, o raio da rotação também aumentará. Exigindo assim, mais tempo para um giro completo ser realizado. Esta situação também obriga o motor a ser maior. E é exatamente por esse motivo que propulsores de máquinas como caminhões e tratores que geram enormes quantidades de torque são tão grandes. Mas agora chegamos a ela. A potência. A potência em um motor é a capacidade do mesmo de realizar um trabalho em um determinado tempo. Quanto mais potência, menos tempo o motor levará para realizar um determinado trabalho. A potência é o resultado do torque gerado pelo motor, multiplicado pelo RPM do mesmo e dividido por uma constante equalizadora. Utilizarei como exemplo o Nissan Sentra, modelo 2020. Seu torque máximo é gerado a 4.800 RPM, 20 kg no total. 4.800 multiplicado por 20 e dividido por uma constante equalizadora, que neste caso é 716, resultará em 134 cavalos de potência. Ou seja, a 4.800 RPM, seu propulsor estará gerando 134 cavalos de potência. Perceba com isso, que a potência e o torque estão intimamente ligados, mas eles não são opostos e nem complementares. A potência nada mais é do que o torque multiplicado pelo RPM. E essas frases irão esclarecer as coisas ainda mais para você. Isso nos indica que depois que um carro começar a se locomover, o que o permite continuar ganhando mais potência e, consequentemente, mais velocidade, é a frequência do RPM. E para finalizar, eu te recomendo esses dois vídeos e te garanto que após a visualização de ambos por completo, a sua noção de torque e potência será atualizada. Agora eu conto com você para agregar a este vídeo. Compartilhe o teu conhecimento. Compartilhe o teu conhecimento. Compartilhe o teu conhecimento. Ou seja, eu te recomendo você. Obrigado.